Micróbios, micro-organismos, bactérias, tudo isso dentro da sua cuia. Mas antes de você se desesperar, calma, nem tudo tá perdido. Assiste esse vídeo que a gente trouxe a solução pro teu problema. E se você não conhece, sejam bem-vindos ao canal Mate Inbox. Aqui embaixo tem alguns botões super importantes pra gente, que é o inscrever-se, o like e ativar o sininho das notificações. Pra você ficar sempre atualizado no canal e o conteúdo que tá rolando por aqui. Vão ao que interessa, que é a nossa cuia mofada. Não se assuste se a sua cuia tiver esse aspecto depois de um ou dois mates. Que é esse esverdeado por dentro. O esverdeado seco, né? Claro. E isso não é característica de uma cuia mofada. Esse é justamente o processo que a cuia tem que passar. Ele começa assim. Essa cuia foi curada na forma natural, já no mate. Então a gente já fez o mate na cuia nova. E foi cevado apenas dois mates nela. Você vê como o verde tá mais fraquinho, ó. Esse é o início do processo da cura dessa cuia. Se você não tá entendendo sobre o que a gente tá falando de curar, aqui tem um vídeo que fala sobre processo pra curar sua cuia e como curar sua cuia. Dá uma olhadinha e depois volta aqui. Então, isso não é mofado. O processo continua e vai chegar nesse ponto onde vai ficando mais verde, mais escuro. Pode parecer um mofo, mas na verdade é só as marcas da experiência que essa cuia tá tendo. Mas não, não, Conrado. A minha cuia não tá pretinha, ela tá cabeluda por dentro, ela tá com um negócio branco, ela tem uma camada ali nojenta. É, não. Aí sim, sua cuia mofou. Mas antes disso, você sabe por que sua cuia mofou? No caso das cuias de porongo, que é um material mais poroso e absorve mais água, pode demorar um pouco mais pra secar, é imprescindível que ela seque completamente a borda e o fundo. Eu recomendo pra na hora de secar tua cuia, nunca deixar ela de boca pra baixo, emborcada, porque aí a água fica empoçada, a umidade continua aqui dentro e a umidade é o que gera mofo. Mas também não adianta chorar pelo mate mofado. A gente tem que resolver o problema. A gente tem aqui uma cuia dramaticamente mofada por nós. Dá pra ver que ali no fundo tem uns branquinhos, que é o mofo nojentinho que a gente não gosta. Também pode acontecer dele ficar meio cabeludo, grudar nas paredes ao redor. São vários tipos de micro-organismos que podem nascer na sua cuia. Mas a gente sabe que não é o lugar deles morarem. E a solução é prática. A gente pode esquentar meio litro de água na nossa chaleira, meio litro de água dentro e deixar ela ferver, soltando o vapor dentro da cuia, pelo bico dela ali mesmo. Depois disso, a sua cuia já tá esterilizada e merece um solzinho, né? Você pode colocar ela cerca de uma hora no sol, não mais que isso, pra que ela seque de verdade ou em um lugar arejado, que corra bastante vento, pra que ela seque o mais rápido possível. Aí pode surgir uma dúvida. Posso secar a minha cuia com secador de cabelo? Pode, sem nenhum problema. A secagem do secador de cabelo também é rápida, fast. E claro, recomendo não ficar muito tempo, porque o calor danifica a cuia. Posso lavar a cuia por dentro, bem lavada por dentro, sem sabão, pelo amor de Deus. Só água corrente, esfrega bem ela por dentro. E põe ela a secar, não vai fazer nenhum mal. A gente já falou aqui no canal em como curar a sua cuia com fogo, que também é um processo que vai funcionar pra tirar o mofo da sua cuia. Mas e você aí? Conhece alguma outra forma de tirar o mofo da cuia? Aproveita a caixa de comentários que tá ali embaixo e descreve pra gente como você faz pra se livrar dessa nojeirinha. Se você ficou ainda com alguma dúvida, no nosso site, tem um blog com várias informações também sobre como tirar o mofo da sua cuia. E bom, tem um monte de coisa lá, dá uma olhada. Pra vocês que assistiram esse vídeo, o meu muito obrigado. E não esqueça de compartilhar essa informação, que eu tenho certeza, alguém da sua família ou amigo já teve esse problema. Só cuia mofo, e agora?